E fala galera do YouTube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz e hoje gangue, estou aqui novamente no nosso queridíssimo BNG Drive meus amigos, o jogo da destruição 101% insana galera, e manos o negócio é o seguinte galera, o negócio é o seguinte, estou aqui no mesmo mapa que eu estava no último episódio, que no último episódio eu fiz aí o episódio tentando atravessar uma ponte galera, deixa eu mostrar aqui para vocês o que rolou no último episódio, eu estou bem perto daquela região gente, que eu fui no último episódio de BNG Drive, olha só isso daqui galera, para quem não assistiu no último episódio o meu desafio foi pular desse lado da ponte, desse lado aqui para esse lado aqui gente, olha isso, e será que eu consegui pessoal pular desse lado para esse lado aqui da ponte? Bom, assistam lá o último episódio que vocês vão saber se realmente eu consegui atravessar essa ponte quebrada, olha o perigo mano, vixe, muito louco hein, mas bom galera, depois de muitos pedidos, no episódio de hoje eu vou focar manos, eu vou fazer o desafio do penhasco gigante, aí muitos devem estar se perguntando, Lipão, como assim penhasco gigante? Gente, eu lhes apresento galera, esse penhasco aqui, olha isso galera, e manos, você já pode ver que eu estou posicionado aqui com a minha caminhonetinha humilde, e o meu objetivo vai ser rampar daqui para cá gente, o desafio vai ser pular na água galera, vamos ver se eu vou conseguir fazer esse super salto e pular na água, porque mano, se eu não pular na água, eu vou me quebrar muito aqui gente, eu vou me quebrar demais mesmo, então vamos ver como que eu vou me sair, então eu conto muito com o likeão de vocês, no meu último episódio a gente passou dos 27 mil likes, valeu mesmo gang, conto muito com o joinha de vocês, para ter mais vídeos de BNG Drive aqui no canal, beleza? O jogo da destruição máxima, meus amigos, aqui é mais ou menos assim, deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem não conhece o jogo ainda, aqui é mais ou menos assim, olha, calma, 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 quebra não, quebra não filhão, olha mano, que isso gente, os meus carros ficam simplesmente uma sucata, depois de todos os episódios aqui de BNG, olha isso mano, caraca brother, mas mano, eu vou tentar posicionar uma rampa bem aqui nesse ponto, para eu pular lá na água, só que antes de posicionar a rampa, eu vou tentar saltar sem nenhuma rampa gente, para ver se eu consigo pegar impulso até na água, pô legal esse penhasco gente, tem água bem no meio do penhasco, eu me lembro que eu já tinha feito um episódio uma vez, é, no penhasco gigante aqui do BNG, em um outro penhasco, só que não tinha água no centro dele, vamos lá pessoal, liguei meu modo profissa, liguei meu modo profissa, Nossa, que isso mano, aí é mesmo, o impacto demais, que isso mano, só que mesmo assim, danificou um pouco a caminhonete, temperou um pouco o teto e tal, e o motor, já foi para o saco gente, igual vocês conseguem ver ali embaixo, olha, quebrou-se, que louco mano, só que galera, se eu colocar uma rampa, o impacto vai ser ainda mais louco, Manos, rampa posicionada, olha que beleza, olha isso daqui gente, que da hora ó, penhasco gigantesco, e acabei de posicionar essa rampinha, eu tô achando galera, que vai dar, mano, não vai dar ruim, eu tô achando que vai dar merda demais, manos, Eu acho que eu vou bater na rocha, em vez de bater na água, o que vocês acham que vai acontecer galera, comente aqui embaixo para eu saber, vocês acham que eu vou bater na água, ou se eu vou cair na rocha, comente aqui beleza, quero saber aí, o palpite de vocês, e vamos nessa galera, eu tô com a caminhonete ainda, depois eu vou pegar outros, outros carros gente, antes eu vou com a caminhonete mesmo, na humildade, E parte 1, 2, 3, e já, uou, quero nem ver mano, quero nem ver o impacto, nossa mano, só de ladinho, olha, caraca mano, será que funciona ainda? É, ferrou mano, como que tá o painel, olha mano, ó, o acelerador ali se mexe pelo menos galera, o pedal, o pedal do acelerador se mexe pelo menos, meu amigo do céu, ferrou galera, ferrou, Bom, vamos pegar um carro mais rápido, olha o ronco da nave, vou colocar aqui na câmera de dentro, olha, pô, isso aqui sim que é nave rapaze, chama fio, calma lá que tô mandando até um drift, um driftzinho, ó, que isso mano, muito rápido, já tô em 80 km, Esse aqui é top, hein galera, esse aqui é top, ó, 80 milhas eu tava, agora eu tô em 160 km, olha como que é rápido, vixi, já pensou rampar nessa velocidade gente, eu acho que é o passo do penhasco, literalmente, Isso, não bate não, hein, 200, galera, 210, vamos ver, vamos rampar aqui, ó, Nossa senhora, olha mano, olha a porta voando, que? Já era Nossa, cai, mano, saí do mapa, literalmente eu saí do mapa, gente, olha isso, eu saí do mapa, Meu Deus do céu, mano, pra onde que eu vou ir? É Eu acho que não sobrou nada mesmo Olha isso, mano, olha isso, parece uma folha de papel, velho Mas vamos nessa, gente, agora chegou a vez desse carrinho aqui, ó, humilde, humilde Vai ser top, ó, vai ser top, mano, na água, na água, na água, na água Vamos ver o impacto na água, gente, ó, ó Caraca, mano, é muito da hora, gente Ver o impacto na água E ó, o motor já, já era, pessoal Olha o motor ali embaixo Ele chegou até a sair, gente, o motor caiu do carro Olha isso Saiu o motor, gente Que bizarro, não tá funcionando Mano, eu gostei muito mesmo A gente consegue ver bem certinho o carro batendo na água E quebra bastante até, quebra tudo vidro, amassa bastante o teto da máquina Gostei, hein? Aê, agora vamos nessa, gente Eu tô até com o meu pneu reserva ali, se precisar trocar Olha, essa caminete aqui voa, hein? Muito rápida Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ó, de ladinho, galera, ó Nossa Ô, louco O motor não quebrou, gente O motor não danificou todo, não Caraca, mano Mas, pô, foi o carro que mais, tipo Mais danificou mesmo Eu me acabei batendo do lado Antes de, antes de arrampar no penhasco em si Mas olha isso, galera Que fantástico, ó Olha isso daqui, galera Deixa eu só dar o, dar o, dar o Dá aqui o, o zoom pra vocês O carro ali de boa aí Partiu Olha isso, gente, ó O carro sendo jogado Que da hora, velho Vamos ver a batida aqui embaixo Olha Na água, gente Aqui certinho, ó Deixa eu posicionar a câmera bem aqui embaixo Pra gente conseguir ver Mano, essa aqui é a melhor visão Melhor visão mesmo Pra gente ver a batida Ó Nossa, agora não quebrou não, velho Trincou o vidro E arrancou o capô É, o vidro quebra mesmo, gente Dá uma pequena entortada no eixo também Olha isso, mano Entortou o eixo Saiu a roda de cima Nossa, mano Olha o impacto que dá, velho Olha o impacto, mano Muita gente fala Pô, é só Muita gente fala assim Pô, é só rampar na água Que não dá nada Dá sim, manos Agora vocês vêem Conseguem ver como que Como que é na vida real Quando alguém pula com tudo na água Ó, já teve casos já do pessoal rampando Nossa, olha o medo, gente Ó, 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 ó Nossa, agora não foi em câmera lenta, não Até o pneu, gente Estragou Muito louco Bom, gente Vamos tentar É Ir do outro lado do penhasco Bom, galera Vamos tentar ir do outro lado do penhasco Será que eu consigo achar algum carro que A gente consiga atravessar o penhasco, gente? Essa aqui que é a nave, meus amigos Essa aqui que é a nave, hein? Ó, nem precisava de rampa, velho Nem precisava de rampa Mano, é muito da hora, velho É, vai ser difícil atravessar o penhasco Eu acho que não vai ter como Esse daqui é um dos carros mais rápidos Nossa, quase, hein, galera Quase, hein? Olha o pancadão Olha o pancadão, ó Caraca, mano Que da hora Bum Gente Fazia tempo que eu não fazia mais esses episódios Focados em destruição mesmo No último episódio O meu desafio foi Passar de um lado pro outro da ponte Foi um episódio bem legal E no começo que eu comecei a fazer os vídeos de BNG Eu fazia muito disso Episódios focados mesmo em destruição E eu já tava com saudade, galera De fazer episódios de destruição, hein? Vixe Esse daqui a gente Quase que vai pro outro lado Ó Que isso, papai Geladinho, ó Caraca, mano Pelo menos a gente tem água aqui pra amenizar um pouquinho Um pouquinho o impacto, hein? Pra apagar o fogo, né, gente? Cê é louco Só tem um carro, gente Que é capaz Só tem um carro que é capaz de atravessar Que é o carro-avião Nossa Caraca Que batida, mano E olha que nem pegou fogo, gente Porque tem um Tem um galão de nitrox ali, velho Atrás Nossa, gente Olha isso Nossa, vai explodir, mano Certeza que vai explodir Caraca, mano Olha só o nível, gente Meu amigo Lá vai Atravessa, filhão Atravessa, atravessa, atravessa Que isso, mano Vamos pousar, gente Agora chegou o momento de pousar, hein? Caraca, mano Que épico, gente Que épico Quem aí quer mais um episódio com esse carro voador, gente? O episódio V2 com ele Já comente aqui embaixo Pra eu saber, beleza? Olha o perigo, gente Caraca, mano Que curvinha nice, hein? Aqui é profissa, ó Que? Beleza, mano Vem que vem Caraca, mano Sensacional, gente Olha o penhasco Ai Meu coração Nossa, mano Tem porta voando até lá do outro lado É, gente Sem dúvida alguma Esse carro aqui ganha Na questão de destruição, mano Ó Levantei a asa Pá Agora é só voar, clã É só voar Vamos tentar levantar voo Bem no meio do penhasco Eu vou um pouco mais lento aqui Ó, tô bem mais lento do que o normal Tem que a gente tentar levantar voo, ó Não vai dar, não Caraca, mano Até que eu tô voando, hein? Até que eu tô conseguindo voar, fi Olha Vamos tentar virar o carro aqui É, mas não vai dar, não, gente Não vai dar, não Tentar virar o carro aqui, ó Pra tentar levantar voo aqui, ó É, mas Ia ser bem complicado Vou levantar voo aqui, ó Até vou tentar, galera Mas Não vai ter como Olha o carro ainda Até dentro da água, gente Que bizarro, véi Que bizarro mesmo, gente Mas, pô, gostei bastante Agora vamos sem Ativar as asas Pra ver se a gente passa Vai, filhão Tive asa bem no Ah, não dá, mano Opa Opa Vai, vai Sobe, 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 sobe Nossa, que isso, galera Foi por pouco, hein Foi por pouco mesmo Mas, bom, galera Eu vou finalizar esse episódio aqui De B&G Foi bem divertido Hoje foi dia de fazer Alguns desafios aqui Nesse penhasco gigantesco Dá uma zoada por aqui Então Comente aqui embaixo O que vocês gostariam de ver Mais aqui no B&G, galera Mais nesse mapa E também com esse carro aqui Voador Vocês podem ver que tem umas retas Muito gigantes aqui Quase infinitas E dá pra gente fazer Muitos desafios por aqui Também tem até uma pista aqui Nossa, eu tô pensando Mano Eu posso tentar fazer Algumas manobras de moto aqui Essa daqui é uma pista de motocross E vocês sabem Como é difícil Andar de moto aqui no B&G Então, quem sabe Eu vou fazer uma zoeira aqui Nessa pista de motocross No próximo episódio Beleza? Então é isso, galera Muitos likes Se inscrevam no meu canal Cliquem no botãozinho vermelho Aqui embaixo do vídeo Façam parte da minha gangue E não percam aí Os novos vídeos do canal Beleza, gente? Um abração, então, aqui Do Mano Lipão Até a próxima E fui! Tchau, tchau!